Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa mas em mim deixou Jovem estados e de domingo com tanta alegria Velhos tempos, velhos dias Cançóis usam as formas simples pra falar de amor Carrões de gente numa festa de sorrisos de cor Jovem estados e de domingo com tanta alegria Velhos tempos, velhos dias Hoje meus domingos são doce de coração Daquela tarde de quitar sonho e emoção O que foi felicidade Mes mãos são doce de coração Velhos dias 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 Legenda Adriana Zanotto